Bora pra mais um dia! E é legal já sentir a energia das pessoas, aqui provavelmente vai ter bastante gente, então é legal já ter essa conexão. Quero ver 10 meninas, é mais rápido aqui, eu sou competitivo. A gente veio aqui pra conquistar, que é nosso, tá aí, vamos com tudo, amanhã tem mais Sorteio!